Música De onde vocês tiraram o estilo de juventude de vocês? Você conhece aquele Leonardo de Réveen Hill? Quem acha que aquele homem orava? Ele falou do filho dele de 17 anos. Meu filho ora mais do que eu. 17 anos. Agora o que eu vejo? Os jovens em internet, celular, Orkut, Facebook, Twitter. E não sabe nada da pessoa de Jesus. É fraco, é carnal. Eu nunca vi grupos de adolescentes se reunindo para orar três horas. Nunca vi grupos se reunindo para orar o vale. Nunca vi gente chorando. Na adolescência. Porque a mãe é pecadora, o pai. Porque quer uma experiência com Deus. Não ora duas horas, mas fica quatro na frente do computador. Pai, não deixa a tua filha enfurnada na internet. Que é uma máquina de atrofiar a mente. Desfriar o Espírito Santo. Mãe, não deixa videogame. Quer usar a internet para estudar? Para crescer nisso e nisso e nisso. Depois que passar uma hora, uma hora e meia, duas na presença. Se não, não tem. Agora enfia tecnologia. Eletrônicos. Você vai criar gente atrofiada, obesa, imoral. E pessoas secas e frias. Que vem no culto. Eu não entendo nada que o pastor prega. Eu não entendo nada que ele fala. Eu não sinto nada na hora da oração. É claro, está comendo comida de demônio a semana inteira. Como é que faz? Não tem modelo, não tem exemplo. E aí E aí Eu não entendo nada que ele fala.